Conhecido pelas ladeiras de Paralelepípedo e pelos casarões multicoloridos, o Pelourinho, o bairro mais famoso do Centro Antigo de Salvador, é palco de várias atrações. No local, são realizadas mais de 80 apresentações por mês, entre espetáculos de teatro, dança, shows e eventos que reúnem manifestações tradicionais da Bahia. Boa parte da programação é gratuita. A gente acha super legal que aqui se apresentam os grupos culturais. Mas na Europa já seria um atrás do outro, aqui são três grupos juntos. Eu estou encantada com o Pelourinho, com o Salvador, mas com o Pelourinho, em primeiro lugar, é maravilhoso esse bairro, esse espaço, é cultura em todos os lugares. Ainda bem que existem lugares que ainda mantêm a sua tradição e não se deixam envolver pela modernidade. Os eventos atendem aos mais variados públicos. Durante uma semana, doze bandas de rock da Bahia e do Brasil se apresentaram no festival Big Band. Para quem prefere um programa mais calmo, os museus e exposições permanentes são algumas alternativas. No Palácio Rio Branco, a tecnologia utilizada para resgatar a história chamou a atenção de dona Inês Brasiliano, de 80 anos. Eu achei bacana, porque tem muita coisa da cidade, muita coisa para você saber da história, principalmente quem é novo, que não conheceu. Pelourinho ainda é uma atração muito importante, uma amostra tanto da raiz africana quanto das próprias histórias da Bahia. Então, para a gente é uma opção muito boa aqui no domingo. Mas há também quem prefira apenas apreciar o pôr do sol. Para dar segurança aos visitantes, policiais se revezam dia e noite nas vias do Centro Antigo. Dezenas de atividades realizadas no Pelour são viabilizadas pela Secretaria Estadual da Cultura, através do programa Pelourinho Cultural. Nós vamos fechar quatro anos com 3.200 apresentações. É um volume grandioso, é muito mais de uma apresentação por dia. Foram selecionados 52 projetos nos dois anos e nós estamos vendo Mariene de Castro com um projeto belíssimo, Juliana Ribeiro, Biti Gabou, que já é pop do Candial, Orlando Costa com um projeto de percussão. Tanto tem criança que vem na programação, quanto as pessoas mais velhas participando. Tanto tem criança que vem na programação, quanto as pessoas mais velhas participando.